Vamos a outro intento! Vamos a outro intento! Vamos a outro intento! Eu acho que se pode, eu acho que se pode! Eu vou provar e vou meter o elefante mais adelante. Vamos a outro intento! Eu vou construir! Eu vou construir! Cuidado! 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 Para os barcos! O inimigo ataca as nossas unidades! Eu vou construir! 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 Tchau.